Agora nós vamos ver como é que a gente vai melhorar a eficiência no modelo completo Word2Vec na sua versão Cibow, Continuous Bag of Words. Então, basicamente, esse modelo precisa ser otimizado porque na fase de treinamento aqui, usando o modelo normal, para cada conjunto de contexto, palavra, a gente vai atualizar todas as colunas de W', ou seja, se eu tenho um par com quatro palavras no contexto e uma palavra de foco, eu vou ter que atualizar todas as, sei lá, 150 mil colunas de W' e todas as 150 mil linhas de W. A maioria dessas atualizações vão ser muito pequenas e a gente pode assumir que elas são zero, mas algum efeito a gente precisa ter. Então, como é que a gente faz para encontrar uma forma de, em vez de cada par, contexto, foco, a gente fazer 150 mil atualizações, a gente pode fazer, sei lá, 20, 21, algo desse tipo. Como é que a gente faz para isso não, vai melhorar muitíssima eficiência, porque vai envolver basicamente as palavras que estão envolvidas no contexto e mais algumas poucas outras, não todas as 150 mil. Então, a ideia é a seguinte, nós temos esse modelo, Cibow é um modelo de Deep Learning que ele é raso, ele não é Deep, mas ele é muito largo, tem 150 mil palavras e esse é o problema, a largura dele. Então, o cálculo da camada intermediária, da camada escondida H e a camada final U é esse e na hora de calcular o Y, que é o Softmax, que vai nos levar à função de loss para a gente poder propagar os erros, esse cálculo da Softmax é muito complicado. Então, a gente vai fazer com que o Y seja muito próximo de 0,1, mas não vai precisar calcular toda essa soma aqui de 150 mil termos. Então, no final, a palavra P vai ser associada à pésima linha de W, WP. Então, a gente vai fazer, tentar, pelo menos a palavra foco, a linha e a coluna, a coluna de W linha e a linha de W associada a ela vai ser atualizada. E mais umas poucas outras, que a gente vai ver como é que a gente faz para atualizar só umas poucas. E a ideia básica é a amostragem negativa. Então, digamos que a gente tenha essa frase aqui com uma noção de contexto e palavra foco. Então, basicamente, as palavras do contexto vão ter uma influência positiva na saída, ou seja, a palavra cantor tem uma influência positiva, e todas as outras palavras vão ter influência zero. Todas as outras palavras estão fora do contexto. Então, a ideia da amostragem negativa é escolher algumas palavras, de todo o resto das palavras que não ocorrem no contexto, para atualizar. E as demais palavras não vão ser afetadas. Então, a gente vai escolher algumas por amostragem. E essa amostragem é negativa, o negativo aparece aqui, vou lhe dizer como. A gente vai atribuir a cada uma das palavras uma distribuição de probabilidade que ela é proporcional ao número de vezes que aquela palavra ocorre no corpus. Então, palavra que ocorre, sei lá, 300 mil vezes no corpus, pode ser, ela vai ter uma probabilidade pouco maior, não 300 mil, mas, sei lá, 30 mil vezes maior do que uma palavra que ocorre uma vez só no corpus. Então, basicamente, a gente faz uma contagem e leva algum expoente menor do que 1, depois soma sobre tudo isso. Isso aqui vai ser calculado uma vez só, para a gente saber cada uma das palavras, qual a probabilidade delas. E aí, a gente vai fazer uma amostragem. Vai pegar um número K qualquer aí. Estou falando de 20, mas pode ser entre 5 e 20 na prática. E para cada caso aqui, para cada caso aqui, a gente vai ter um K palavras que vão ter uma influência zero. A gente vai considerar só K palavras fora do contexto. E elas vão ser amostradas a cada rodada, aleatoriamente, fazendo 20 sorteios aí no nosso corpus, de acordo com essa função de probabilidade. E o Y vai ser calculado como? Nós vamos ver. Nós vamos ter os exemplos positivos, que é a palavra de entrada, ou o contexto de entrada, que é a palavra, a soma das quatro palavras do contexto de entrada, vai ser o contexto positivo, vai influenciar a saída. E aquelas K palavras que a gente sorteou vai ter uma influência negativa. Então, são exemplos negativos. Como é que isso vai acontecer? A gente vai assumir que o efeito D é 1. A gente vai assumir que tem uma probabilidade do contexto de entrada na saída que vai ser dada por uma função softmax. Uma função softmax vai ser colocada na saída da matriz W'. Para quê? Para calcular o Y. Mas ele não vai ser calcular o Y das 150 mil linhas, vai ser calcular o Y da palavra de saída, que vai ser dado pelo W' da linha de saída, vezes o H que codifica a entrada. E aqui é uma softmax com sinal positivo. E aqui vai ter uma softmax com sinal negativo. Então, isso aqui vai estar perto de 1 e isso aqui vai estar perto de 0. Softmax com sinal negativo do W e K vezes o H'. Vezes o H que codifica a entrada. Vai dizer que a saída desse cara aqui vai ter uma influência negativa, uma probabilidade muito pequena, muito próxima de 0. porque essas palavras não ocorrem no contexto. Então, as palavras que influenciam a entrada vão estar aqui positivamente. As palavras que não influenciam, que estão fora do contexto, vão influenciar negativamente. E essa softmax e essa sigmoide aqui vai nos dar a saída. Então, a gente não passa mais por uma softmax, a gente passa por uma sigmoide, que vai ser aplicada a K mais 1 elementos. E só. Então, a função de loss agora vai ter um termo aqui correspondente à palavra de saída que a gente quer prever e K termos aqui, 20 termos correspondente à amostragem negativa, aos elementos da amostragem negativa que vão entrar aqui com um sinal negativo. E aqui, então, a gente vai ter, sei lá, 21 termos. Devemos fazer uma soma de 150 mil, vamos fazer uma soma de 21 elementos, o que é muito mais barato. E com isso, a gente tem a simplificação que, ao invés de atualizar as 150 mil colunas de W' e as 150 mil linhas de W', a gente vai primeiro atualizar apenas 21 linhas de W', ou seja, uma conta aqui para a linha correspondente à palavra de saída, à palavra foco, e 20 atualizações para as colunas correspondentes aos elementos que foram negativamente amostrados, que variam a cada iteração. E o W vai ser feito uma conta aqui, vai ser gerada uma matriz X aqui, que tem essa matriz X vai ter também só linhas não nulas, uma correspondente à saída e uma correspondente a cada um dos valores negativamente amostrados. Então, aqui vai ter K mais uma linha, o X vai ter K mais uma colunas não nulas, que quando a gente transpõe o X vai corresponder a K mais uma linhas que vão ser alteradas da matriz W. E só isso. Então, ao invés de fazer 150 mil alterações a cada par contexto saída, nós vamos ter 20 e poucos alterações a cada par contexto saída, o que multiplica em muito a eficiência do nosso método. Então, eu falo que é um método que tem um deep learning com 1,5 camadas, porque a primeira, nós temos duas matrizes largas, mas no aprendizado a gente só atualiza aí um pouquinho delas. Então, é um aprendizado bastante econômico e basicamente a gente vai focar nas palavras que são relevantes e naquelas que são amostradas negativamente em cada iteração de aprendizado. E é assim que é feito o Continuous Bag of Words de forma eficiente e é assim que é treinado o Word2Vec. Obviamente, uma vez que foi treinado o Word2Vec, você pode pegar o Word2Vec e baixar, não precisa computar ele mais. A gente está mostrando aqui como ele se computa, porque é um ótimo exemplo, primeiro, de deep learning que é raso, que tem problemas de eficiência. A gente usa técnicas existentes na literatura de processamento de linguagem natural com uma amostragem negativa, amostragem estatística aqui, para simplificar e tem um ótimo resultado. E mesmo assim, a gente consegue o efeito desejado, que é aquele de que palavras que aparecem em contextos semelhantes e vão ter uma representação vetorial semelhante. Muito obrigado. E agora nós vamos ver na última parte desse módulo aqui, como é que a gente mede a qualidade do Word2Vec. Será que só porque eu falei que é bom, é bom? Vamos ver como é que a gente mede a qualidade do Word2Vec nesse último bloco. Obrigado.